Aê, o pessoal fala que o pior é seco, ó. Tudo verdinho aí, ó. Tudo natural aqui, ó. E aí, Alã? Dá um alô aí, Alã. Oi. Alã, o que você tá comendo, Alã? Descoito, cadê não deu? Alã? É, gente, é 40 graus, hein? 40 graus. Bip. Olha o lado pior aí, 40 graus. Ó, um lado seco e outro verde. Olha. Opa, não foi certo. Aqui é verde e aqui é seco. Seco, verde. Verde e seco. O pessoal disse que o pior aí é seco. Ó, lado aqui verdinho, só o lado que é seco. A água não falta. Outra vez. A água não falta. A água não falta daqui a uns três anos, não tem mais nada aqui. Não, não precisa não. Vai, fica com o outro, fica com o outro. Banho das crianças aqui no Piauí. Carra boa. Boa. Dança, pô. Dança. Vai. Seu cu. Vai mais pra mim. Tá bom que é. Vamos filmar tudo, ó. Ó. Olha aí, ó. Piauizão aí, ó. Só pra cá que tá seco, ó. Pra cá tá seco, mas essa aí é coisa pouca. Vai que vai cantando, vai que vai cantando, vai que vai cantando. Tô com o papo, ó. Vai que vai cantando, vai que vai cantando, vai que vai cantando. Tô com o papo, ó. Piauizão aí que eu não presto, que com nós é ser maçã. Tô, meu nome, então conheço, o velhão é sacanagem. Vai, 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 vai. É o piqueiro. Vai achar que o Piauí é ruim, amigo. Tá bom. Ruim é no Rio de Janeiro que fazém tiroteio.